O Ministério da Educação e Juventude do Desporto, Roy Danelac, decide para a escola pública, uma escola privada Syrah, inclui a Escola Católica Syrah-Nabê e a Fundação Syrah-Niemann, a Escola Portuguesa Ruiz Inati Dili, Escola Internacional Syrah-Nabê e a Território Garantoma. Ato. Suspende a lei qualquer atividade de ensino presencial, inclui atividade de inscrição na orientação, baixo durante o ano letivo 2021, Nebê, Bele concentra em Mabarak e Afatim Ida. O de Reim, despacho, ministerial conjunto entre Ministério da Educação e Juventude do Desporto no Ministério da Saúde. O Ministério da Educação e Juventude do Desporto, sei na Fatim, continua, nos reforça tanto, programa online ensino a distância, na canessa, programa Escola Bauma, no Teleescola, e a rádio e televisão Syrah, inclui e a média social, a nessa YouTube, Escola Bauma, no Teleescola. Fornece material online e o website Learning Passport. Bele acesso em Google Play Store, aplicação Escola Bauma. Suspensão, e a espera que ataca é dentro do ARAC. Bela semana ainda, Bela semana boa. Depende, e está, e está, e está, e está. E está depois de discutir o Ministério da Saúde, a área de preparação, sem muita precisa, fornecer mais coletividade. A mesa máscara, na telecateria.